Você já se perguntou o que acontece se eu colocar esse olho de Ender aqui? Ou qual portal que vai acender se eu ativar aqui no meio? E será que esse portal aqui vai ativar, cara? E o que acontece com a água quando a lava encosta nela? E se eu explodir essa TNT, será que esse Aldean sobrevive? No vídeo de hoje a gente vai fazer várias experiências pra poder responder todas as suas dúvidas de Minecraft rapidamente. Então deixa o like e bora começar isso aqui que eu tô bem ansioso. Nesse primeiro experimento a gente tem um portal do Ender com Obsidiana. E eu me pergunto, será que eu consigo acender esse portal? Não consigo acender o portal. Então o que acontece se eu pegar esse olho do Ender aqui? Então vamos lá, vamos colocar esse portal aqui pra ver se ele vai funcionar. E... Ah, ligou, cara! Ligou! Olha que bizarrice, velho! Isso aqui que é um mundo dentro do outro, ó. Agora esse é o nosso segundo experimento. Se eu colocar fogo aqui, qual portal será que vai acender, hein? Vamos ver. Vamos quebrar. Vamos quebrar de novo. Se eu colocar isso aqui, aqui se eu colocar isso aqui e aqui no meio é sempre esse portal da lateral. E agora, hein? Qual desses portais aqui vai ativar? Será que os dois vão ativar? O que que vai acontecer? Então vamos pegar aqui. Olha só! Esse lado aqui acendeu. Esse lado aqui não acendeu, cara. E agora, será que o portal vai ligar aqui? Vamos ver. Olha que bizarro! Olha que bizarro! Acendeu, mas ainda assim ficou... Ficou com o espelhotelo aqui em cima, cara. Esse aqui que é um portal do End. Eu já entro no End tomando dano, viu? Que que é isso? Que loucura! E aqui, hein? Não liga! Cara, encontramos um bloco indestrutível no Minecraft. Uma plataforma grande. E aqui? Será que vai ligar? Cara, e não é porque eu construí ele errado, não. Tô reconstruindo ele do zero aqui. Ah, agora ele foi. Será que esse aqui eu também construí errado? Vamos lá. Ó, vamos colocar aqui pra ver de novo se vai dar certo e... Ah, agora funcionou. Funcionou. Funcionou, caralho. Que loucura. Dá pra identificar. Nossa... Deu certo, até não dá mais, né? Até dá errado, né? E olha que maluquice que ficou essa parada, velho. Agora vamos ver isso aqui, hein? Será que a dinamite vai ser mais forte que o portal? Duvido, cara. Eu acho que ele vai ligar na hora. Ah, ligou. Agora vamos lá pra obsidia. E pronto, substitui obsidia também. Mas será que rocha matriz vai substituir, galera? Vamos lá, vamos colocar todos aqui e... Ai, meu Deus. Falta esses dois. Ah, substitui até rocha matriz, cara. Aqui dentro a gente tem um ovo de Enderman. E aqui a gente tem um caldeirão com água e uma água. Bom, o que será que vai acontecer quando esse Enderman cair ali? E o que será que vai acontecer quando ele cair ali? Vamos testar aqui primeiro e... Já teletransportou. Ficou doidão, nervoso. E agora aqui... Uh, teletransportou no ar. Teletransportou no ar de novo. Nossa, teletransportou de novo. Jesus, ele não para de teletransportar. Pera aí, vamos colocá-lo aqui. Caramba, ele tá teletransportando. Ih, meu Deus do céu. Vocês viram? Ele ficou ali dentro. Nossa, e no bedrock ele toma dano de água também. Vocês viram? Meu Deus, cara. Que bizarro. Eu juro que eu achei que ele ia entrar ali e nada ia acontecer. E agora, galera? Será que vai virar cobostone? Será que vai matar as plantas? Será que vai juntar com aquele bloco? Vai virar um outro bloco dentro da laje? Vamos testar aqui esse primeiro e... Esse aqui transformou em pedra. Igual eu achei que seria. Aqui... Também transformou em pedra. Agora, será que com a grama ali vai mudar alguma coisa? Vamos colocar aqui. Ih, quebrou a planta. Quebrou a planta. Legal. Até agora tá tudo sob controle. Vamos ver esse aqui. Encontramos o vencedor, cara. Olha só que loucura. Esse aqui deteve a lava. E esse aqui, será que vai funcionar? Vamos ver. E... Ah, transformou em pedra. E o coral? Será que o coral vai segurar a onda? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, o coral morreu também. Então o grande vencedor é a laje com água. Com certeza a laje com água. O que é muito bizarro, né? Agora vamos para os testes com o Iron Golem. Será que o Iron Golem spawna no ar? Vamos ver. Spawnou. Beleza. E esse aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou nesse aqui primeiro. Nossa, esse aqui também é muito maluco. Eu vou nesse aqui de cabeça pra baixo. Vamos lá. Vamos ver. Nossa, o teletorão conseguiu. Conseguiu de cabeça pra baixo, cara. Que bizarro. Então vamos lá. Vamos fazer esse aqui, ó. Ó, esse aqui vai espalhar esse aqui. Ó. E... Ah, consegui espalhar os quatro, cara. Que bizarro. Será que esse aqui também vai dar? Vamos colocar ele aqui. Beleza. Beleza. E... Beleza. Os quatro também rolaram. Maravilha. E aqui, ó. Será que esse aldeão e esse aldeão vão morrer, galera? Então vamos quebrar esse aqui. Sobreviveu. E esse aqui? Sobreviveu. Ah, rapaz. Então o dano é o mesmo. E agora? Será que spawna? Spawna. Deitado. Que doideira, cara. Spawna deitado. Eu não sabia disso. Vamos pegar esses blocos de neve aqui. Será que se eu colocar esse bloco de neve aqui, vai quebrar o cato? Quebrou, hein? Mas e a neve no topo? Ah, galera. Quebramos o Minecraft. Quebramos o Minecraft. Vou colocar a bigorna aqui. Uh, bigorninha. A pena vai também? Ah, nossa. Mas olha o bug da bigorna aqui. Uma tocha contra um fogo. Quem será que ganha? Vamos ver. Todas as bigornas quebraram. E agora? Ah, matou o fogo. A tocha é mais forte do que o fogo. Vai entender, né? E aqui? Será que se eu plantar uma batata aqui, ela vai crescer? Mesmo não estando ligando com a água? Vamos ver aqui. E esperar um pouquinho. Nossa, galera. Que bizarro. Mesmo a água não estando conectada com a terra. A terra tá molhada, cara. Que maluquice. Então quer dizer que essa batata consegue crescer? Eu não acredito nisso, cara. E a batata cresceu, galera. Olha que bizarro, velho. Só o Minecraft pra fazer uns negócios desse, né? Quem é mais forte? O ovo ou a bigorna? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver. Nossa senhora. O ovo é muito mais forte que a bigorna. E ainda tem até bigorna danificada aqui no meio, porque o ovo é muito forte. Vamos ver se ele é forte mesmo. Ah, velho. Nós temos um aldeão, um zumbi e um carrinho. Vamos colocar esse carrinho. Vamos colocar esse aldeão aqui. Vamos colocar esse carrinho no aldeão. E vai lá, zumbi. Boa sorte. Tenta pegar o aldeão, vai. Olha, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Que isso, cara? Oh, 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 oh. Nossa senhora. Você viu que ele conseguiu ter pelo menos o tapinho, né? Mas olha lá, depois nunca mais. Tá vendo o encheiro, filho. Aldeão wins. E se você ficou até aqui nesse vídeo, você acha que esse aldeão aqui vai sobreviver mesmo? Deixa aqui nos comentários. E agora nós temos batalhas épicas de aldeão contra vindicator. Vamos colocar o aldeão aqui. O vindicator aqui. E vamos ver se ele vai passar pelo bloco de magma. Não vai passar pelo bloco de magma. O bloco de magma deteve nosso queridíssimo. Meu Deus. Deteve. O aldeão foi salvo pelo bloco de magma. Vamos colocar um bloco... Ah, lá. Realmente, galera. O bloco de magma. Ele não vai passar pelo bloco de magma. Vamos ver se ele vai passar pelo fogo aqui. Vamos colocar o aldeão. Beleza. E... O vindicator. Vai. O vindicator. Vai, meu filho. Meu Deus. O fogo também. Ele tem medo do fogo, galera. Que bizarro, cara. Eu jurava que ele ia passar igual um retardado mental nesse fogo. Pegar fogo e matar o aldeão. Agora, vamos ver se ele consegue nadar, hein. Vamos ver se ele consegue nadar. Ih, nadar ele consegue. Nadar ele consegue. Nossa, o satanitinho do aldeão. Ela tá enxergando a própria morte. Nossa, o aldeão conseguiu fugir da maneira épica. Vai, aldeão. Fora, aldeão. Fora, aldeão. Nossa, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ah, cara. Eu não acredito, né. Ele foi burro. Ele podia ter fugido. E agora? Será que ele vai pular na lava? O vingador, hein? Será que ele vai pular na lava? Vamos ver. Ah, não, meu filho. Você não é burro, não, né? Só tem cara de burro. Mas você não é burro, não, né? Não vai pular na lava. E aqui, galera, ó. A plataforma. A plataforma que a gente viu que é extremamente bugada lá. O negócio é muito bugado, cara. Vamos colocar aqui. Olha, vai passar. Vai passar na plataforma. Não, que loucura. Matou, galera. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Será que no bloco de neve também funciona? Vamos ver. Ih, tá ficando do ladinho, né? Ah, caiu, filho. Caiu, boa demais. E por último, o nosso bloco de slime. Vamos ver. Olha. E esse aqui que é... Nossa, que tristeza você ver a sua morte assim, cara. Em câmera lenta. E agora tá na hora da gente ir pro experimento mais divertido desse vídeo. Será que esse aldeão vai sobreviver depois de todas as TNTs explodirem? Mas antes da gente fazer o experimento, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. De segunda a sábado tem vídeo novo saindo aqui. Se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade comigo. Me ajuda a chegar a 200 mil inscritos até o meu aniversário. 19 de abril pra gente ver mais de 200 mil. Ó, eu vou aumentar aqui. 400 mil TNTs explodindo aqui no meu computador. Porque eu tô desesperado e eu preciso da sua ajuda. Se inscreve aqui, manda pros seus amigos e bora pro nosso grande experimento de hoje. Aqui a gente tem a nossa maravilhosa massa de TNT, né? Aqui bem no meio, ó. Se não me engano, aqui é o meio. A gente vai quebrar pra poder colocar o nosso aldeão aqui. Beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer a cabaninha onde o aldeão vai ficar e vamos encher ela de água. Mas antes eu vou colocar essa alçapão aqui pra ele conseguir ficar lá dentro. Então pera aí, eu vou colocar a TNT aqui em volta. Cara, eu não tenho a menor ideia disso aqui que vai acontecer aqui. Vou colocar... Primeiro eu tenho que colocar a água nesse aqui de baixo e nesse aqui de baixo. Nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui e nesse aqui. Agora sim, agora eu consigo subir. Beleza. Vou encher todos de água aqui. Fechei os dois lados de TNT. E aqui, ó. Eu vou colocar o nosso aldeãozinho ali. Pronto. Já foi. Aqui eu vou colocar folha de carvalho e água. Beleza. Dinamite, dinamite e dinamite, cara. E vamos lá. Vou acender, vou acender. Nossa senhora, será que ele vai sobreviver? Eu duvido que ele sobrevive. Meu Deus do céu. Nossa, explodiu tudo. Explodiu. Explodiu tudo. Nossa senhora, explodiu o mapa todo. Esse aqui não sobreviveu, não. Esse aqui morreu. O da demonstrativo morreu. Será que... Esse aqui se me viu? Ele sobreviveu? Mas ele morreu afogado? Cara, ele morreu afogado por causa do alçapão, eu acredito. Ele era um sobrevivente, cara. A gente foi ver o outro primeiro, agora ele morreu. Mas vocês viram? Ele sobreviveu à explosão, cara. Ele morreu, foi afogado. Eu não acredito nisso, velho. Então, definitivamente, ele sobreviveu. Não ao afogamento. Mas pelo menos as dinamites. Que isso, galera? Olha que bizarro. As dinamites. As dinamites voando. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. E se você quer ver mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo também, porque eu tô lotado de experimentos legais que a gente pode fazer pra gente responder as nossas dúvidas mais malucas sobre Minecraft. Um grande abraço, até amanhã e tchau!